Fala galera, aula número 3 aqui do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. Bom, hoje nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as características da sua região e da sua propriedade. Como é que elas influenciam no cultivo, na produção do maracujá, tá bom? Isso aqui pessoal, esse tópico faz parte de alguns tópicos que a gente está falando, né? Sobre um conhecimento prévio que a gente tem que ter da cultura do maracujá antes da gente de fato começar a produzir maracujá. É muito importante que a gente saiba desses pontos, estude esses pontos aqui para aumentar nossas chances de ter boas produtividades e uma boa lucratividade, tá? Então a gente já falou sobre a expectativa de produtividade, ou seja, o que esperar da cultura do maracujá em termos de produtividade. Já falamos sobre as características da cultura e as demandas da cultura, são coisas diferentes. Então na última aula eu falei sobre isso, vão lá, assistam a última aula se você acabou pulando por algum motivo. Muito importante entender isso aqui porque a produtividade está diretamente ligada à característica e à demanda da cultura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como as características da sua região e da sua propriedade influenciam no manejo, na produção do maracujá, na lucratividade inclusive do maracujá também, tá bom? E o que a gente tem que buscar no final das contas quando nós estamos falando de maracujá, né? Então o que a gente precisa saber sobre as características da nossa região? Primeira coisa, né? Como a gente falou da demanda do maracujá sobre a luminosidade, a gente tem que buscar saber sobre luminosidade na nossa região e na área que a gente pretende plantar. Como eu já falei pra vocês na aula anterior, tem que buscar regiões aí, se a gente estiver procurando aí num terreno pra plantar, né? A gente tá querendo começar, no maracujá nem tem terreno. Vamos procurar um terreno que tenha um fotoperíodo aí bom. Fotoperíodo é a duração do dia em relação à noite. Ou seja, um fotoperíodo bastante extenso aí, quanto mais luminosidade, melhor, tá? Quanto mais luz solar durante o dia, melhor. E também, se a gente já tem nosso terreno, né? Nossa terra pra poder fazer o plantio, buscar áreas pro pomar com pouco ou nenhum sombreamento ao longo do dia. Isso é muito importante, certo? A gente tem que saber também, pessoal, sobre os períodos chuvosos de seca e de frio na nossa região, tá bom? Ou seja, a gente tem que entender em quais épocas do ano nós temos mais chuvas, em qual época do ano nós temos seca, em qual época do ano nós temos frio. Pra quê? Pra gente poder definir cronogramas de plantio, cronogramas de manejo, como de irrigação, né? Na época da seca, de adubação, de colheita, de prevenção de doenças, até de venda também, tá? Até de a gente fazer a comercialização ou armazenamento. Então, é muito importante que a gente entenda esses períodos na nossa região. Lembrando que o maracujá, ele é intolerante ao frio, pessoal. Então, regiões aí que têm ao longo do ano aquela faixa de temperatura entre 23 e 27 graus é o mais adequado pra cultura do maracujá, tá bom? Então, vamos procurar esse caso aqui. E também, regiões que a gente tem um período de chuvas aí bem distribuído ao longo do ano, né? Nem chuva demais, nem chuva de menos. É um negócio também muito interessante, porque a gente economiza em irrigação, certo? A gente tem que entender, pessoal, sobre a nossa região também, quais são as pragas e doenças mais comuns do maracujá, tá bom? Que atacam a nossa região. Isso aí não tem muito mistério, tá? Mas também não é uma coisa muito simples em algumas regiões. Porque a minha região, por exemplo, apesar de ser uma região que tem uma característica muito boa pro cultivo do maracujá, tem pouca gente produzindo maracujá. Então, eu tive que procurar muito em artigos, procurar muito em documentação, procurar produtores aqui que já não são tão próximos da minha região, mas que estão aqui num clima muito parecido, numa região muito parecida de qualquer forma, pra poder entender quais são as pragas e doenças que atacam o maracujá e com o que eu tenho que me preocupar. Então, você também tem que fazer isso na sua região. Você tem que procurar isso e se preparar de antemão. Porque, como eu falei na aula anterior, prevenção de pragas e doenças é muito importante pra reduzir nossos custos, tá bom? Tratamento de pragas e doenças, ou seja, se perder a mão da prevenção e deixar pragas e doenças tomarem conta do palmar, é prejuízo, certo? Nós temos que também saber qual é o relevo da nossa região e da nossa propriedade. Terrenos planos, pessoal, ou levemente ondulados, são preferíveis, tá? Porque eles facilitam o nosso manejo. Então, terrenos em costas de morro e tudo mais, dificultam muito o nosso manejo. Então, o ideal é colocar nosso palmar em locais mais planos, tá? Quanto mais plano, melhor. Pra facilitar nosso manejo e facilitar, inclusive, a estruturação do nosso palmar, certo? Lojas agropecuárias da região, tá, pessoal? Não quer dizer, isso não desrespeita a nossa propriedade, o nosso terreno, mas desrespeita a nossa região. Então, a gente tem que saber quais são as lojas agropecuárias e a gente tem que procurar aí, conhecer bem elas, ou se você estiver procurando um terreno, procure uma terra onde você vai ter uma alta disponibilidade de lojas, porque a gente vai depender muito, em alguns casos, de defensivos, de adubos específicos. E é bom a gente ter uma variedade de lojas, tanto pra que a gente consiga ter realmente esses produtos à disposição, quanto também a gente consiga fazer a comparação de preços, né? Pra gente não ficar refém de um preço só, que às vezes acaba saindo muito caro, tá? Sobre a irrigação, pessoal, né? A gente tem que analisar a nossa região do seguinte ponto, né? Na verdade, assim, sobre uma sequência de pontos, né? Primeiro, a gente tem que saber como é a disponibilidade de água na nossa região, tá? Procurar produtores aí, que não necessariamente são produtores de maracujá, mas produtores da sua região que trabalham com irrigação, procure saber como foi o que eles fizeram, com quem eles fizeram, né? Qual é a profundidade do poço, como é a água, é a água salobra, não é água boa, não é? Tá? Então, procurem saber sobre essas informações de disponibilidade de água na região de vocês. Muito importante por conta da irrigação do maracujá, que eu já falei pra vocês que é um aspecto fundamental pra gente atingir alta de produtividade. Energia elétrica, pessoal. Inrigação, normalmente, ela vai estar dependente de energia elétrica, mas, normalmente, nós vamos ter bombas aí funcionando, bombas elétricas, tá? Ah, Ricardo, mas e gravidade? Olha, gravidade, mesmo assim, normalmente, você vai ter que arranjar uma bomba pra jogar água lá pra cima e distribuir pela gravidade na tubulação, né? Então, de qualquer forma, você ainda vai precisar de energia elétrica pra poder fazer isso. Então, procure saber como é que é a energia elétrica da região, se tem, qual é o tipo de energia, se é monofásica, se é trifásica, tá? Como é a estabilidade de energia, porque, às vezes, é uma energia que, na teoria, até boa, mas, na prática, ela cai muito pra você poder trabalhar bem com essa sua energia e se preparar, porque a energia, pessoal, além de definir quais equipamentos você usa, vai definir como você liga esses equipamentos, porque se você, ao longo do dia, tem uma energia ruim, que ela fica oscilando muito, por exemplo, pela parte da tarde, você tem que ligar a sua irrigação fora desse horário pra que você não tenha pico de energia, queda de energia, que vão danificar seus equipamentos, tá? Então, muito importante saber como é que é a energia da sua região. Empresas de irrigação, pessoal, sempre, a gente fez nossa irrigação por conta própria, tá? Eu vou até falar aqui pra vocês como foi que a gente fez, mas eu não recomendo, tá bom? Porque é um investimento alto, é um investimento arriscado e é sempre melhor fazer com especialista. Então, procure saber quais são as empresas que trabalham com irrigação na sua região pra você evitar qualquer tipo de retrabalho, dor de cabeça e prejuízo, tá? Procure também saber sobre as empresas que fornecem material e equipamento pra irrigação, porque, normalmente, você vai acabar precisando fazer alguma manutenção ou outra e é importante que essas manutenções sejam feitas de forma rápida, não que você tenha que, toda hora, pedir pela internet pra chegar e demorar um prazo longo. Então, procure saber quais são as empresas que trabalham com isso na sua região. Mão de obra também pra instalar e dar manutenção, tá bom? Nosso caso, por exemplo, o que nós fizemos? Nós contratamos um cara da nossa região que trabalhava com irrigação pra nos dar uma consultoria de como nós montamos. Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de Manejo Lucrativo do Maracujá em Pequenas Propriedades. É um curso que a gente tá lançando, onde a gente tá abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda pra nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal, vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal, que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos. Esse nosso curso de Maracujá completo, com todas as aulas. Nossos e-books vão estar disponíveis pra você. Nossos e-books nós já lançamos, inclusive, tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar. Tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano pra poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados, que estão aqui embaixo desse vídeo. Você vai no primeiro link, que é seja membro do canal e aproveite todas as vantagens. Pode clicar nele, que vai abrir as opções pra você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em seja membro por R$39,99 por mês. Menos de R$40,00, menos de R$50,00. Um preço realmente pro que você vai ter acesso sendo membro do canal. Cursos, e-books, tudo mais. Esse preço realmente tá super acessível. A gente tá tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente tá oferecendo um preço muito bacana pra que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina, e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo, e a aprovação tem sido excelente. Então, eu convido você a se tornar membro do canal pra poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no Clube de Membros. A gente se vê. A gente se vê.